O ano letivo nas escolas começa apenas no final de fevereiro, porém a procura por materiais escolares já começou. Nesta loja da cidade, a atendente diz que a movimentação já é grande e tudo indica que ainda vai aumentar mais. Está aumentando cada dia mais, a gente está fazendo bastante promoção e cada dia aumenta. Quanto mais vai chegando perto do volta às aulas, já estamos no volta às aulas, quanto mais perto das aulas, mais a movimentação. Fica maior, né? É que em dezembro a gente tem bastante movimento porque o pessoal dá muito presente, né? O material escolar usa o Natal como, né? Dá bastante material escolar, então a gente vendeu bastante. Mas agora está aumentando bastante de novo, né? Tinha dado uma parada agora no início de janeiro porque é época de praia, né? Veraneio e tal. Mas está aumentando cada vez mais e acho que até fevereiro vai estar lotado, vai ter bastante fila. Entre os produtos comuns procurados, como caneta, lápis e caderno, estão os itens infantis. Segundo Jennifer, a criançada adora os materiais personalizados. Ai, é infantil, né? Frozen. Tudo que tem a ver com o desenho, tudo que passa na televisão, a criançada gosta. A compra antecipada garante diversas vantagens, tanto para os consumidores como para os comerciantes. As promoções e as variedades dos produtos são algumas delas. Não, eu acredito que agora seja a melhor época, né? Porque o pessoal acaba deixando tudo para o final do ano, tudo para o final, para o começo das aulas, né? E agora tu consegue um preço melhor também, porque depois as crianças vão para as aulas e não conseguem comprar, né? Acaba faltando material, né? E também os preços também é melhor, aqui no Vambu. Nós somos de Parobé, nós viemos comprar aqui pelo preço, né? É porque eu agora, né, estou de férias, né? Daí depois eu começo a trabalhar e eu aproveito a oportunidade que eu tenho, né? E assim eu fiz pesquisa, assim, eu achei a loja melhor, assim, de preço, né? Ah, fila, estresse, espera, tudo é melhor antes, né? O problema é que as escolas, eles liberam as listas muito em cima da hora, muito no final do ano. Se eles conseguissem liberar antes, ia facilitar para todo mundo, né? Novembro, por aí, eles liberam no final de dezembro, então início de janeiro é um corre-corre.